Cansada Tudo fiz para esquecer E hoje tenho saudade De saudade já não me ter Sem força para suportar A minha fatalidade Sem força para suportar A minha fatalidade Ajoelha e arrasar Cansado de ter saudade Rugei a Deus dar-me a sorte Esta dita até morrer Rugei a Deus dar-me a sorte Esta dita até morrer Essa saudade de morte Tudo fiz para esquecer Foi minha pressa tendida Por Deus na sua bondade Como estou arrependida E hoje tenho saudade Castigo para quem não pensa Quem não sabe o que é sofrer Pois sinto saudade imensa De saudade já não me ter Pois sinto saudade imensa De saudade já não me ter De saudade já não me ter De saudade já não me ter